1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 5 Habitantes de Espaço Holândia Imagino se vocês estão me vendo agora Quem mora aqui em Planolândia Não consegue enxergar o que acontece aí fora Mas mesmo assim eu vou elevar a voz Quem sabe gritando ela chega até vocês Habitantes de Espaçolândia Se vocês estiverem aí não vão embora Habitantes de Espaçolândia Por favor, eu preciso contar a minha história Vocês não imaginam o que é viver em Planolândia Onde só existem duas dimensões Altura, largura, largura e altura Profundidade não E a população é de quadrados, hexágonos, círculos, pentágonos Triângulos, otágonos, polígonos De duas dimensões E aqui em Planolândia Não se tem visão da terceira dimensão E aqui em Planolândia Largou meu coração Profundidade não E eu que fui sentenciado Por ter cometido o pecado De falar que existe um lugar Chamado Espaçolândia Planolândia Mas eu fui, eu vi, eu sei que estava lá Espera esse cupos por todo lugar Eu fui, eu vi, eu sei que estava lá Tantas formas estranhas que eu nem sei contar Eu sei que não estou errado Unindo dois pontos terá uma linha Isso é comprovado Estique essa linha pro lado E você terá um quadrado Acrescente uma dimensão ao quadrado E um pouco será o resultado Acrescente uma dimensão à Espaçolândia Se abrirão os portões Disparça o tempo ao Lângua E você terá um quadrado